A expectativa é muito boa, muito positiva. Chegamos na Assembleia Legislativa com quase 56 mil votos, o que demonstra a nossa responsabilidade a partir da nossa representatividade. Vamos estar na Assembleia Legislativa defendendo a consolidação das políticas socioassistenciais, políticas de transferência de renda, a luta pela moradia popular para quem mais precisa e a volta da retomada dos empregos na indústria naval. Para isso que a gente foi eleito, para isso que a gente está na Assembleia Legislativa, vamos executar muito bem a nossa tarefa em defesa do povo, sobretudo do povo que mais precisa. Então, a expectativa é a melhor possível. Legenda Adriana Zanotto